Oi, eu sou a Carla, se é o Brezando na Cozinha e hoje eu tava olhando o seu Instagram e aí eu vi que o Subway lançou uma novidade que é um lanche novo, um recheio novo de carne defumada com cream cheese a princípio, né, eu não achei que é muita novidade porque eles já tem o frango defumado com cream cheese então eu acho que a variação vai ser pequena mas mesmo assim eu fiquei curiosa pra provar vou pedir aqui então, ó, no aplicativo carne defumada com cream cheese ou queijo mozzarela, vegetais cebola, tomate, alface mas não tem picles? por que que eles não tem picles? e nem azeitona preta tem molho, parmesão, cebola bem doce azeite, oremino, sal, quente então a gente já pediu pelo aplicativo tamo esperando chegar e eu vou contar pra vocês nós vamos contar pra vocês o que nós achamos dessa novidade chegou o nosso lanchinho olha, ele vem assim nessa sacolinha mesmo comum tem três aqui dentro da sacola porque o Rodrigo pediu dois numa promoção lá de dois por dois de quinze por dezoito e cinquenta agora preciso adivinhar qual que vai ser cada um o primeiro eu já peguei o certo, ó que é o nosso pedido então vamos abrir esse aqui é teu eu acho que ele veio até menos melecado do que um samba e costuma ser aliás menos do que eu esperava eu pedi o pão três queijos com o recheio, né que é carne defumada com cream cheese alface, tomate cebola roxa queria picles mas não tinha opção de molho, parmesão e cebola agridoce olha que tal tá muito bonito não geralmente ele vem mais melecadão, né mas o samba ele nunca é bonito mas ele é sempre melecado eles mandaram errado é nada pô samba tento de defender, cara mandaram o de frango defumado com cream cheese eu já ia falar nossa mas assim eu espero eu acho que vai ser parecido com o de frango, sabe o carne e frango mas eu mordi eu falei nossa parecendo com o de frango vou até ver se eu pedi certo se eu pedi errado ah não, eu paguei muito mais caro carne defumada com cream cheese ah pô, samba pelo amor, né queria gerar um conteúdo aqui aliás paguei bem mais caro do que eu pagaria nesse de frango, né tô comendo gostoso samba, né tchau 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 ai meu Deus do céu ai ai gente fiz mó burrada agora acabei de gravar um monte de coisa e percebi que eu estava com o microfone desligado mas então eu vou tô voltando aqui pra falar que eu reclamei com o iFood aqui no chat e eles prontamente me responderam falando que ia mandar outro lanche o que eu achei uma atitude bem legal porque a gente às vezes é tão mal atendido nos lugares que quando a gente é bem atendido acho o máximo, né então ó reclamei aqui pelo chat mesmo e eles responderam em 5 minutos falando que eu ia enviar outro lanche então eu tô aqui também pra exaltar o subway aqui de Rio Preto da Abadi pelo atendimento porque problema todo mundo tem sempre pode acontecer problema com todo mundo agora como cada um responde a esse problema que é a diferença, né então eles foram super, assim solistos enviaram lanche rápido e bom eu já provei filmei mas como tava com o microfone desligado não apareceu nada que eu falei mas quero dizer que o lanche pra mim é praticamente igual ao de frango eu achei que não tem quase diferença eu acho que um pouquinho na textura porque o frango é um pouquinho mais molinho que a carne mas não senti quase diferença porque o sabor do cream cheese predomina aqui nesse lanche ele é bem cremoso eu acho inclusive bem gostoso esse aqui tá bem gostoso mas não achei que o sabor difere muito do de frango com cream cheese então chega aí ó ele gostou porque, né e tipo assim não tem como não não gostar, né mas como esse aqui sai mais caro ainda mais por ser uma novidade eu acho que eu ainda acabo ficando com o de frango com cream cheese do que esse mas tá gostoso enfim é isso acabamos gravando um monte de coisa aqui né fazer um cinema mudo colocar as imagens do outro aí quando o fundo preto assim muito bom fazer um cinema mudo é isso gente então tá aí carne com carne defumada com cream cheese do Subway bom porém caro é então acho que não compraria de novo não vale experimentar mas se você quiser tiver esperando uma coisa muito diferente não compre vai no de frango mesmo que tá ali ó gente tá aí né a gente ainda não tem essa esse profissionalismo do youtube e comete essas gafes mas se você gostou desse vídeo ou se não gostou também deixa o seu feedback a gente vai tentando né melhorar aos poucos e se inscreve aí no canal segue lá no instagram ou não também se você não quiser né ninguém é obrigado a nada mas é isso espero que tenha gostado desse vídeo se tiver alguma coisa pra sugerir pra gente experimentar a gente vai tentar achar aqui no Rio Pretão e até a próxima tchau patacoada viu tchau